Música No texto de Mateus, capítulo 5, verso 13 Nós vamos encontrar Jesus falando para os seus discípulos Vós sois o sal da terra Mas se o sal se tornar exíptico Com o que se há de restaurar o salvo? Para nada mais presta Se não para ser lançado fora e ser pisado pelos homens Na minha versão, na minha Bíblia Ela está na linguagem de hoje Está escrito o seguinte Vocês são o sal para a humanidade Mas se o sal perde o gosto Deixa de ser sal E não serve para mais nada É jogado fora E pisado pelas pessoas E passam Jesus deixou claro Vocês são o sal da terra Em nossa igreja nós temos feito um estudo Nas terças-feiras Sobre o que é a igreja Eu não vou falar para vocês sobre isso Aqui hoje Mas eu vou fazer a mesma pergunta Que foi feito para nós na última aula O que é a igreja? O que identifica a igreja? Duas perguntas E eu gostaria que vocês meditassem Junto comigo Nessa pergunta Nessa noite Amém? Se você pegar a sua carteira de identidade Agora Nesse instante O que você encontra na sua carteira de identidade? Lá vai estar o seu nome O nome do seu pai A sua foto Não é assim? Mas A carteira de identidade Ela identifica você Ela fala quem é você O que de fato você é Pela carteira de identidade Alguém pode falar Essa pessoa tem um bom caráter Essa pessoa tem um mau caráter Mas é interessante Que quando você vai no mercado E compra alguma coisa Ou vai pagar com um cheque Ou até mesmo com um cartão Eles te pedem identidade Uma vez Eu passando por isso Eu perguntei para a moça Que estava do outro lado do balcão Você quer saber Se eu sou eu mesmo? Ela ficou assim um pouquinho sem graça Não, não Não é isso É que a gente precisa saber E conferir aqui A assinatura Mas A sua carteira de identidade Ela não identifica você Ela não fala Quem de fato você é Ela não mostra Se você é uma pessoa boa Ou uma pessoa má O que vai identificar você São as suas ações São as suas atitudes São as suas atitudes Na sociedade No meio da comunidade Onde você vive E que vai identificar você Vai dizer se você é um mau Ou um bom Caráter São as suas atitudes Do seu testemunho Na sociedade Que a pessoa vai saber Se você é ou não é De fato um cristão São através das suas atitudes Que você mostra Se você tem Ou não tem fé Porque você vinha aos cultos Pode vir ao culto a semana toda De domingo a domingo Você pode cantar no coral Pode pregar aqui Como eu estou fazendo Mas isso não vai significar Muita coisa para Deus Se as suas atitudes Diante dele Não diante dos homens Corresponderem As expectativas Que ele tem de você Como um ser cristão As expectativas Que Deus tem de você Como servo E povo dele E é difícil A gente viver como cristão Na nossa sociedade Porque existem muitas coisas Que nos atraem a atenção Existem muitas propagandas Na televisão Que convidam você A participar Dos mesmos pensamentos Das mesmas ideologias De tudo aquilo Que o mundo tem E quando você menos percebe Você está lá No meio deles também As atitudes Elas são manifestações De amor São seus gestos Que mostram Se você ama Ou não ama O ser humano E Paulo Na sua carta Os corintios No capítulo Treze E no verso Três Ele diz Que você pode Dar o seu corpo Para ser queimado Você pode Sofrer dores Mas ele diz Se você não Tiver amor Nada disso Tem importância Para Deus E nessa noite Eu vim aqui Exatamente com essas coisas Estranhas aqui Para fazer Entender Aquilo que Jesus espera De cada um Hoje é um culto De mocidade Mas eu fiquei A leve Quando o irmãozinho Falou aqui Que todo mundo É jovem Me tirou Um peso Do ano Eu falei Eu vou ter que falar Só para aquela turma Lá Vai e ver Essa turma aqui Agora posso falar Para todo mundo Igual Amém Até porque Somos cristãos E o que nós Vamos mostrar aqui Jesus está falando Vai sois sal Na terra É para todos aqueles Que são cristãos Que não importa A idade ouvem Amém Três Tipos De cristãos Você que está sentado Aqui nessa noite Queria ser um deles Eu não quero saber Em qual deles Você está ficando Você Com você mesmo E Deus Nessa noite Cheguem Num acordo Eu não quero saber Qual tipo Que você é Mas Deus Espera que você Seja De um tipo Que nós vamos ver Nessas questões O primeiro tipo De crente Que nós temos Dentro das igrejas É esse tipo De crente Aqui Outra coisa Que eu achei interessante O irmãozinho Falou aqui Não é sorrisal Que ele falou Quem que falou Aqui Eu trouxe um sorrisal Mas ele falou Um outro negócio Sabe de curta Eu trouxe um sorrisal Olha só Ele estava até já sabendo O que eu ia fazer O primeiro tipo De cristão É esse aqui É o tipo De cristão Que ele Fica fora Ele está alienado De tudo Ele está aqui E o mundo Está aqui Ele vem à igreja Ouve a mensagem Todos os pontos Pode de repente Até ler a bíblia Canta Porque ele perdoa Aquela vontade Todo mundo chora Ele mesmo chora Mas acaba sendo Sua emoção Ele está alienado As coisas acontecem Dentro da igreja Os convites São feitos Irmãos Vamos ter aqui O culto No próximo sábado E quero que todos Estejam Ele ouve Sai Chega sábado Está alienado Esqueceu Tem culto Não Tem culto Hoje O convite é feito Irmãos Traga os seus filhos Para que nós possamos Ensaiar Vai ter o culto Das crianças E os pais Não trazem os filhos Ele vive alienado As coisas acontecem Lá fora As pessoas estão morrendo O vizinho dele está Se suicidando E ele está lá Ah, é? O vizinho morreu? Como foi? Ele não se importa Com a obra de Deus Ele vem à igreja Mas Para ele isso não importa Conversa Com a obra de culto Sai na obra de culto Aquela coisa Sem paixão Sem amor por Deus Sem amor por Jesus Aquela coisa Que Jesus Reina Na cruz E dá a sua vida Mas não significa nada Para essa pessoa Jesus estava lá Sofrendo A mãe dele Lá nos pés da cruz Chorando Os discípulos chorando E essa pessoa Brincando Na igreja Não significa nada Sem amor Sem paixão Sem paixão Sem paixão pelas almas Pode morrer as pessoas Ela pode estar Vela acontecer Mas ela não está nem ali Nem ali a nada Ela está no seu cantinho Só que a vida diz Para essas pessoas Que Assim também A fé Se não tiver obras É morte em si mesmo Deus não está preocupado Com aquilo que você está fazendo aqui Ele quer ver o resultado Da sua vida transformada O segundo tipo de cristal Que nós encontramos Dentro das igrejas É esse aqui É aquele que ele está dentro Da igreja Mas ele dificilmente Se envolve Com as questões da igreja E do evangelho Irmão Eu quero te convidar Para que você venha participar Conosco No ministério de oração Não 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 tem jeito Para isso não Fala isso não Irmão Eu gostaria que você cantasse Então eles comem Lindo No meio da noite Não Irmão 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 Você Já com você Presidito Nós precisamos Fazer uma visita Não Irmão 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 Nesse dia Eu vou ter compromisso Vou trabalhar Vou fazer Será um Imposto Ele está Dentro da igreja Mas ele não faz Nenhuma diferença Na sua vida Os seus amigos Não sabem Que ele é cristão Os seus coleguinhas Na escola Não sabem Que ele é cristão Os seus parentes Não sabem Que ele é cristão Os seus vizinhos Muito menos Porque ele vive Reclamando Ele não consegue Se alegrar Com as coisas boas Com as coisas simples Onde ele anda As pessoas Muitas vezes Tem medo De chegar perto dele Vive brigando Resundando Fazendo tudo aquilo Que o mundo faz Ele está dentro da igreja Mas a sua diferença No mundo não existe A Bíblia diz A Bíblia diz para esses Não ameis o mundo Nem o que é o mundo Se alguém ama o mundo O amor do pai Não está nele E diz ainda mais E já está posto E já está posto Machado a raiz As árvores Toda árvore Pois se não produz Bom, pronto É cortada E lançada no fogo Lembra do nosso rap Jesus Jesus é Jesus é jardineiro E nós somos Não quer alguma música? Lembra aí Vamos lá Vamos lá Vamos Canta essa pastinha Isso Jesus é jardineiro E as árvores Somos nós Sim, somos nós Né? Se Jesus é jardineiro Mas se eu não estou Colocando frutos Aonde eu estou Diz a palavra Que ele já está Com o machado Posto para cortar Você gostaria de ser Cortado E lançado No fogo Existe um livro Chamado Uma vida com propósito O autor diz o seguinte Se você não produz Bons frutos Se a sua vida Não é frutífera Por que você Deveria pedir a Deus Para que ele tivesse Uma juizinha de existência? É forte isso, irmão Se você não produz Nada Qual a sua importância No mundo? Sendo que Jesus Espera que você Seja sal E ele diz Que o sal Se não der sabor Se perder o sabor De nada mais Vale A não ser Para ser pisado Pelos homens E muitas vezes Nós encontramos Pessoas sendo pisadas Humilhadas Que estão sendo humilhados Exatamente por isso Porque os seus frutos Não há fora Não existem É duro É duro isso Vai ser mais duro Ainda quando chegar O dia do juízo final Porque não vou ser Eu que vou estar lá Para falar nada Vai ser o próprio Jesus O próprio Deus E vai ser muito triste Quando ele falar Para essas pessoas Faça de mim O terceiro tipo De questão É esse que Reconhece tudo Que a palavra diz Ele se humilha Deixa seu velho homem Para trás Deixa suas vestimentas Se transforma Em sal Isso aqui também é um sal Se transforma Em sal de verdade E quando ele vem Para dentro da sociedade Ele é transformado Ele faz a diferença Isso aqui agora É remédio Antes era só água Depois que o sal entrou É remédio Eu posso tomar O cristão Ele tem o poder De ser remédio Na sociedade O cristão Ele tem o poder De transformar O meio Onde ele está O cristão Ele se preocupa Com as pessoas Que estão À volta dele O cristão Aquele que é cego Aquele que é chamado Filho de Deus Que foi transformado Pelo Espírito Que se move Dentro dele Esses se preocupam Em fazer com que As pessoas Que estão lá fora Venham para cá Para ouvir também A palavra de Deus Se preocupam Que seus filhos Venham para cá Para poder ensaiar Quando é convidado Se preocupam Em aceitar o convite Quando é feito Para poder fazer uma visita Se preocupa Quando é convidado Para fazer parte De um ministério Porque a sua vida Agora Ele quer vivê-la Para agradar A Deus Não vivo mais eu Mas vivo para os Vivo para os Jesus Quando ele vem Com esse intuito De adorar a Deus Tempo, tempo Porque a nossa vida Lá fora Ela vale mais A nossa adoração Lá fora Vale muito mais Do que a adoração Que eu presto aqui dentro Mas quando ele Estar aqui dentro Ele vem com o intuito De agradar O seu Deus Então quando ele Senta no seu banco Ele vem para Prestar atenção A tudo aquilo Que está sendo dito A participar também Com a sua vida A se alegrar A cantar A louvar A ter paixão A sentir o seu coração O seu peito Aquela ardência Que é o Espírito Santo Quando ele vem E faz você sentir Aquele desejo De cantar De expressar E de querer ir lá para pó E falar Eu sou cristão E estou aqui Para transformar o mundo Porque a igreja Quando nós vimos lá em Áfios Não foram eles Quem disseram Mas foram os romanos Aquele povo Está virando Todos de cabeça Para baixo É o que o cristão Em volta redonda Vem te fazer também A mensagem Tem que ser pregada E Deus escolheu Amém A esses dois irmãos Aqui estão dirigindo Nessa congregação Escolheu A os irmãos Aqui no louvor E escolheu vocês Porque quando Jesus Foi lá para a cruz Ele esperava ver Pessoas Que descem Bons frutos Árvores Que descem Bons frutos E ele disse Ou fazer a árvore Boa ao seu fruto bom Ou fazer a árvore má O seu fruto mau Porque pelo fruto Se conhece a árvore As pessoas te conhecem Se você é cristão Ou não Ou pelo seu fruto É por aquilo que você é É por aquilo que você é É por aquilo que você é É como você trata O seu semelhante É como você trata As questões de Deus É o respeito Que você tem Pelas pessoas É o cuidado De você não Falar mal Da vida do outro É o cuidado Que você tem Em abraçar O vizinho Que de repente está enfermo É o cuidado Que você tem Quando chega alguém aqui Você quer Estar ao lado dele E na hora que Se faz o apelo Perguntar para ele Se você gostaria De aceitar Jesus Eu te acompanho Que ela me fez É o cuidado Que se tem Porque se tem Paixão por Deus Se tem paixão Por Jesus Você reconhece Que aquele sacrifício Que foi pago Lá atrás E nós cantamos Nessa noite Foi pago ao Cristo O Cristo dele Foi a vida Você reconhece Aquilo não foi em vão Você chora Da mesma forma Que choraram Os discípulos Da mesma forma Que choraram As famílias Porque você reconhece Eu sou pecador E preciso do Senhor Eu sou pecador E preciso ser transformado Eu sou pecador As pessoas não me amam Mas eu sei Que o Senhor me ama Além do origem Eu sou pecador Entreguei a minha vida Para os vícios Mas agora Nessa noite O Pai Eu quero agora Que o Senhor Na minha vida Substitua o vício Pelo Espírito Santo Na minha vida Substitua a minha carência De amor De carinho Pelo amor Que o Senhor pode me dar Substitua a minha indiferença Com as pessoas Que vivem Na minha família Pelo amor Que o Senhor diz Que eu tenho que ter Para o meu próximo Me ajude a perdoar Aquele que me ofende Pai Não me deixe brincar De cristão Mas faça de mim Um ser fiel Ao dia Qual desses tem sido você Até hoje? Como disse Não quero saber a resposta Mas é você e Deus Qual tem sido a sua identidade Dentro da sociedade Como as pessoas Vêem você Como você tem sido Conhecido pelos homens Aquela É a Maria Corroqueira Aquele É o João Mal caráter Que não paga Suas dinheiras Ou você está sendo Reconhecida como Aquela é a Maria A serva de Deus Aquele é o João O homem poderoso Que tem a palavra do Senhor E a mais importante De todas as perguntas Como você tem sido Reconhecido por Deus São questões importantes Quando Jesus disse Que o pós-toi do sal da terra Se nós queremos ser sal Fazer a diferença Nos tornar remédio Dentro da sociedade Precisamos ser o tipo Desse último que está O que faz realmente Te perdi É só o que ele está Amém? Amém 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 Amém